A imagem está melhor, bacana. Ana Beatriz, Caio Rocha. Fala aí, Caio Rocha, beleza, cara? Samuel Rodrigues, Vivendo Gamer, Ari Santos, Tenção no Arte. É, só falta a iluminação de frente, né? Porque, na verdade, a iluminação que eu estou usando é daqui de cima, cara. Mas é aquilo, eu acabei de me mudar. Então, eu vou fazendo as mudanças aos poucos, tá? Para a gente chegar num patamar que seja bacana. Até porque esses vídeos vão ficar depois para vocês assistirem de novo. É interessante que tenha uma boa qualidade, tá? Mas peço desculpa aí, porque hoje... O tempo que eu tive, eu tentei bastante, mas não consegui mais do que isso. Ah, beleza. Então, física em 15 minutos é o Alcides, de Recife. Seja bem-vindo. Matheus Eduardo, Adelio, do Ciesa. 360 graus para Cristo. Tamo junto, meu garoto. Pergui Silva. Chega atrasado? Nada, cara. Tá no horário. Ah. Beleza, Antônio? Galera, olha só. Eu vou colocar aqui no chat. Tá? Um link. Vou pedir para vocês me darem essa moral aí. Vai no Face de vocês. No Face ou no Instagram ou qualquer uma das redes sociais de vocês. Cola esse link lá para mim. E fala para a galera que tem aula ao vivo. Vou mandar aqui agora. Dá uma olhada aí. Dá essa moral para o amigo. Agora que eu mudei, galera. Eu estava com 15 megas. Aí estava dando uns lags lá sinistros. Agora eu coloquei 35 megas. Está ligado no cabo direto. Vamos ver se esses lags... Dá uma segurada aí. Está travando, galera? Está travando muito? Travando pouco? Não está travando? Só para eu saber o que está funcionando e o que não está. Para eu ir melhorando ao longo da semana. Não. 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 Chegou agora, fala Fábio. Seja bem-vindo. Beleza, Liliane? Obrigado aí pelo feedback. Pô, então, realmente a internet deve ter funcionado dessa vez, hein? Show de bola. Ih, é o Azaf chegando aí na área. Vamos pegar aqui uma música, seja bem... Pô, fala Fábio, tamo junto, meu garoto. Ih, Júlio Pífano, ou Pifano, tá chegando agora. Fizemos nosso primeiro culto, Mestre. Glória a Deus aí, foi bênção, cara. Que maneiro. Como é que foi lá só você no violão? Segura legal? Beleza. Aqui, vou pegar uma música que é bem... Tá, me desculpem aí. Vou pegar uma música do Tom Jobim, que eu já, inclusive, já comentei sobre ela. Nada a ver não ser lógico, mas a música não tem nada de letra que denigre, alguma coisa. Então, vou usar ela, tá bom? Vamos lá. A música é o A. De Tom Jobim. Sabe nada de biológico? Vamos aprender, cara. Vamos aprender. Fala, Guilherme Guedes. Tamo junto, meu garoto. Vou botar aqui a cifra dela. Tá parte dela, porque a cifra não está muito grande. Vou botar aqui. Vou te encontrar. Um, dois. Cimimomor diminuto. Lá menor, sete. Vê. Ré sete nove. Pois acho que só... Só com sete uma maior. Dó sete nove. Pode entender. Pode entender. Falsino menor. Si com sétima e nono menor. Fundamental e mesmo amor. Si. Sete treze. Si bemol. Sete. Com décima terceira menor. Ré menor. Com sétima e nono. Bom, isso aqui é um trecho da música Wave. Fui mó vergonha. Pô, mas que bacana, cara. É isso aí. É isso aí. Tem que cair dentro mesmo. Fala, Wesley. Beleza. Galera, vou botar aqui de novo, pra galera que chegou agora. Eu pedi aí pra galera me dar uma força. Claro, quem quiser, quem não quiser. Não precisa, não tem problema nenhum. Pra pegar esse link que eu vou postar aí no bate-papo agora. E colar. Tirar um minutinho, trinta segundinhos. Abrir o Face de vocês. Colar lá. E dizendo que tem aula ao vivo agora. E voltar pra cá. Tá? Dá essa moral. Acabei de colocar aí no bate-papo, tá? Escuta aí. Face de jazz e o linkzinho. Só copiar o link. E colar no Face de vocês. Ou no Instagram. Ou qualquer rede social, tá? Pra dar uma moral aqui pra mim. Bom. Bom, acho que eu já falei com todo mundo. Deixa eu ver. José Newton. Fala, garoto. Não tinha visto você aqui. O Ivan Souza. Vamos lá. Claro que eu vou lembrar. Vou lembrar vocês. Pedi aqui pra galera. Pra dar um like no vídeo, tá? Compartilhar o vídeo, se possível. Depois dá pra compartilhar o vídeo. Todo mundo que assistiu, gostou. Vai lá. Clica lá em compartilhar. Bota no seu Face. Porque isso ajuda pra caramba o canal. Valeu, Tyson. Obrigado, cara. Matheus. Cara, essa questão do senhorinho, eu vou ter que deixar pra depois. Até porque também não é muito a minha área. Tá? Então, eu vou ter que dar uma estudada pra falar sobre isso. Além de compartilhar, não esqueçam de, em cima do vídeo lá no canal de vocês, tem o sininho. Apertem o sininho lá, porque aí toda vez que eu lançar vídeo novo, vocês vão ser avisados no e-mail de vocês. Obrigado, Azaf. Vou compartilhar. Outra coisa importante. Galera, eu tenho mandado e-mail pra vocês. Tá? Tenho uma olhada também na casa de spam de vocês. Ontem, se eu não me engano, ontem ou hoje. Na verdade, ontem e hoje, eu mandei e-mail pra galera avisando sobre essa live. Tá? Vou estar avisando pra vocês sobre curso, sobre um monte de coisa. Então, eu vou estar sempre falando com vocês. Na verdade, não perdeu nada, Leonardo. Vamos começar agora. Tá? Então, dá sempre uma olhada no e-mail de vocês. E quem não se inscreveu na área VIP, é que não se inscreva na área VIP. Galera que não aproveitou o curso de formação de acorde. Importante. Eu vou tampar lançar esse curso daqui a uma ou duas semanas, no máximo. Beleza? Então, fiquem atentos nos e-mails e também dá um pulinho na área VIP. Vire e mexe, dá um pulinho na área VIP lá do meu site. Ok? Manoeliel, seja bem-vindo. Vamos lá. Podemos começar a nossa aula? Vamos lá, então. Bom, falamos na semana passada. Dei uma técnica lá, usando a questão dos graus. Tá? Pra gente poder, então, transportar o tom de uma música. Tá? Eu lembro pra galera que tá chegando agora, que nunca, que não sabe, não entende das técnicas, não entende o transporte de tom. O transporte de tom, ele vai servir. Tanto, pra de repente, tu pegou uma música que os acordes são muito complicados. E aí você não consegue tocar, porque tem, você tem dificuldade com, 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 com pestana, e com os acordes difíceis, tal, não sei o quê. E aí você, de repente, mudando ela pra um tom mais simples, por exemplo, tom de dó, o tom de sol, que tem acordes bem simples, de repente, resolva o seu problema. Mas a grande questão da tonalidade, pra mim, ela tem mais a ver com quem canta. Porque se eu canto uma música e o tom tá horrível pra mim, e aí ele me derruba, não tem pra onde correr. Por exemplo, quem frequenta o canal sabe que eu não canto, todo mundo fica criticando lá. E eu não tenho problema nenhum com isso. Fala, Carla Souza. Beleza, Carla? Então, por exemplo, isso aqui, né? Vou pegar aqui a música Atirei o Pau no Gato, no tom de dó. Se eu pegar ela no tom de ré. Já ficou um pouco mais alto. Se eu tirar ela no tom de miro. E por aí vai, vai sabendo que tá ficando mais alto. Então, o tom ideal me deixa numa região muito confortável, entre o agudo e o grave. E a região ideal das pessoas, de quem tá cantando, ela muda de pessoa pra pessoa. Tá? Ela pode ser, de repente, uma música que fica ideal no meu tom, ela fica horrível no tom, no seu tom. Fica horrível no tom daquela pessoa que vai cantar lá. Então, entender essa dinâmica é importante pra você que tá começando a fazer as suas próprias músicas. Vai pedir pra uma outra pessoa cantar, entre outras questões. Então, na semana passada falamos sobre a primeira técnica e hoje vamos falar sobre a segunda técnica. A segunda técnica, eu acho até mais simples do que a primeira técnica. Mas ela resolve algumas coisas pra gente de forma, às vezes, mais rápida, mais expressa. Por isso que eu trouxe uma música mais complicada, que é pra gente ver que essa técnica funciona tanto com música simples, quanto com música complicada. Complicado. Boa. Esse transporte de tom tem semelhança ao tom harmônico? Mais ou menos, né? Eu só tô pegando o tom harmônico e jogando pra frente ou pra trás. Bom, o cara tem que ser muito rápido pra mudar de tom rápido. Principalmente na hora. Vamos ver. Eu demoro uns 5 minutos pra transportar aquelas músicas que quebram a cabeça. O Wesley, o Leonardo, ele falou uma palavra interessante que eu acabei de falar pra vocês. Mas tudo é prática. Tudo é prática. Não adianta vocês entenderem isso aqui, hoje, agora, e achar que do nada o negócio vai funcionar. Não, é prática. Então, peguem essa técnica aqui, peguem a técnica que eu fiz na semana passada. Cara, vai pro caderno. Durante a semana, pega as cifras que vocês já tem, ou músicas que vocês já tocam de cabeça. Põe no papel, cara, e vai transportando. Porque tem que fazer. Não adianta só assistir a aula aqui e achar que no dia seguinte eu sou um gênio. Não, não funciona. É muito importante que a galera entenda que é trabalho. É trabalho. Beleza? Alguns têm até mais facilidade. Opa, pegou aqui. Pô, a matemática já aconteceu na cabeça deles. Fechou. Mas nem todos. Então, cara, se você tem dificuldade, tá levando muito tempo pra transpor uma música, significa que você tem que repetir mais vezes o exercício. Tem que pegar uma música, fazer, transporta pro tom de lá. Agora pega essa música, transporta pro tom de sol. Pega essa música, transporta pro tom de ré e vai transportando. Beleza? Mas é trabalho. Não tem muito pra onde correr. Quando você fala pestana, dói minha cabeça. Eu tenho que abaixar as minhas cordas. Só que isso aí já é um outro termo. A gente vai falar sobre isso depois. Samuel, vou pedir pra você assistir o primeiro vídeo sobre o transporte de tom e continuar assistindo esse aqui, tá? Que aí você vai entender melhor. Então, vou começar agora o transporte de tom. Vamos lá. Galera, segunda técnica do transporte de tom, é só vocês imaginarem a música. Fala, Rasterva, beleza? A música como um bloco gigantesco. Deixa eu pegar aqui alguma coisa que eu possa... Tá. Deixa eu pegar aqui a guitarra. Eu vou imaginar... Que... Essa guitarra aqui, ela é uma música. Sei lá, tem dó com sétimo maior, tá, não sei o quê. Aqui, um outro acorde, tá, não sei o quê. Beleza? E aí, o que eu faço pra transportar o tom? Vamos dizer que essa guitarra aqui é uma música que tá em dó. O que eu vou fazer pra transportar esse tom é simples. Vou pegar todo o bloco e vou jogar pra frente... Ou pra trás. Beleza? Por exemplo, o que aconteceu? Eu pegar esse cara aqui... Tá? Essa rondana da minha guitarra... E puxar pra lá. Todo o conjunto vai pra o mesmo espaço... Vai andar no mesmo espaço, a mesma distância e pra mesma direção. Então, é exatamente isso que vai acontecer com o transporte de tom. Eu vou imaginar... Essa música aqui ficou um bloco gigantesco... E eu vou pegar e jogar tudo que tá aqui... Um tom pra frente... Ou vou jogar um tom pra trás. Cara, a aula passada é logo o primeiro vídeo do canal. Acredito eu. Tá? É... Beleza aí, Uro? Seja bem-vindo aí. Juliano. Fala, garoto. Então, beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa música... Vou tocar um trechinho dela pra quem não conhece. Peguei. Vou te contar... O tom dela já é ruim pra caramba. Eu vou subir o tom dela pra ver se melhora um pouco pra mim, tá? Vou te contar... Os olhos já não podem ver... Coisas que só o coração pode entender... Fundamental é mesmo o amor... Impossível ser feliz sozinho... Beleza? Então, esse é o trechinho da música. E vocês viram que o início da música, o tom fica muito grave pra mim. Então, eu vou transportar... Essa música. Deixa eu pegar uma caneta. É exatamente isso, Samuel. Então, eu vou pegar aqui... Subindo... Vou subir... Um tom. Se aparentemente... Tá me zoando, né, Carlos? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Beleza. Então, eu vou subir o tom. Se ela aqui tá em ré, aparentemente em ré, porque na verdade é uma música que eu vejo como atonal... Então, ela vai pra mi. Então, meu novo tom é mi. A grande pergunta é... Qual é a distância do tom de ré pro tom de mi? E pra que direção? Tá? Se eu tô subindo, se eu tô descendo. Então, quem concorda? Na verdade, quem concorda não? Vou perguntar pra vocês. A distância entre ré e mi é um tom ou meio tom, galera? Na verdade, eu já coloquei aqui, né? Não faz sentido. É um tom. Beleza. Então, eu tenho um tom e eu tô avançando. Isso significa o seguinte. Que tudo que acontece aqui vai andar um tom pra frente. Uma coisa importante é que as características dos acordes permanecem. As características permanecem. Então, se o ré era com sétima maior e nona, o mi também é com sétima maior e nona. É isso aí, Tenso. Um tom ascendente. Exatamente. O termo perfeito. E aí, o que eu vou fazer aqui é pegar todas elas e jogar um tom pra frente. Eu vou pegar o meu sistema e empurrar ele pra mesma distância. Então, se era si bemol. Si bemol é igual a lá sustenido, tá? Para os desavisados aí. Lá sustenido. Mais meio tom, si. Mais meio tom, dó. Então, esse cara aqui vira dó de minuto. Pode andar pra trás também. Depende se você tá subindo o tom ou se você tá descendo. Se você tá usando de forma ascendente ou descendente. Nesse caso, eu tô subindo. Então, eu vou andar todo o sistema pra frente. Se eu tivesse, em vez de ré, eu jogasse pra dó, significa que eu tenho que voltar todo mundo um tom. Beleza? Beleza. Então, aqui resolvido. Lá menor com sétima, um tom. Pra frente. Lá sustenido. Meio tom, si, um tom. Então, eu vou botar si. E as características do acorde menor com sétima. Cara, alguém perdido? Alguém perdido? Vou parar um tempinho aqui. Rapidinho. Pra ver se tem alguém perdido. Alguém que eu posso ajudar. E se não, eu vou embora. Vou continuar. Ah, tem um... Eu tava fazendo um teste esses dias, cara. Tem um... Tem um delay aí, cara, de quase 20 segundos, cara. Que a coisa é pra caraca. Ou seja, eu falo e vocês daqui a 20 segundos estão recebendo o que eu falo. Então, a nossa conversa, às vezes, demora um pouco. Isso aí, Samuel. Exatamente. Então, vamos continuar. Então, aqui. Vamos lá. Ré com sétima. Seria ré, um tom. Um tom à frente é sustenido mi. E vou copiar as configurações dele. Próximo. Sol com sétima maior. Sol. Um tom à frente... Um tom à frente me dá sol sustenido lá. E vou pegar a configuração dele aqui. Se era sol com sétima maior, então vira um lá com sétima. Maior. Próximo. Dó com sétima maior. Se ele era dó, um tom à frente... Responda aí pra mim. Se ele é dó com sétima maior, aqui ele... Dó com sétima e nona. Aqui ele vira o quê, galera? Se ele é dó com sétima e nona. Ele vira o quê? Samuel disse ali ré com sétima e nona. Mateus disse ré com sétima. Ah... Aham. 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 Bom. Até agora o Samuel acertou. O Eliel também. Mateus Eduardo acertou. O Juliano Lourenço. Beleza. É isso aí. Então aqui, se ele é dó, aqui ele vira ré. Dó. Um tom à frente e ré. E aí eu copio. Beleza. Próximo. Faça o esterido menor, galera. Um tom à frente. Próximo. Próximo. O Carlos. Peraí. Peraí, 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 peraí. Rapidinho, galera. Rapidinho. Deixa eu ajudar o Carlos aqui. Ô, Carlos. O que ele está fazendo é o seguinte. Eu peguei uma música que estava em ré. E estou passando ela para mi. Entre o ré e o mi tem um tom de distância. Beleza. Ou seja, eu peguei do ré, avancei um tom. Então tudo que acontece aqui em cima vai avançar um tom e vai manter as características do acorde. Por exemplo, aqui, lá menor com sétima que é o terceiro acorde. Lá, um tom à frente. Si. E ele vai preservar... Está aqui o si. E vai preservar as características menor com sétima. Da mesma forma para todos os outros. Ré. Um tom à frente. Mi. Preservando as características com sétima e nono. Beleza? Ah, tem mais alguém perdido. Isso seguindo as notas do braço, né? Galera, olha só, galera. Eu estou fazendo essa aula aqui, levando em consideração que a galera sabe o que é a distância de um tom e um seletom. Não confunda. Tonalidade com distância, ok? Deixa eu botar aqui, ó. Eu acho que a galera está perdida por causa disso. Tom. Dó, dó, dó semido, ré. Um tom é quando, por exemplo, eu pego o dó semido, pego o dó, passo pelo dó semido e chego até o ré. Isso aqui é um tom. Por exemplo, aqui, lá menor com sétima. Lá, lá sustenido, si. Um tom é do lá para o si. Isso é um tom. Isso aí, Carlos. Um tom para frente. O Matheus, o Matheus Eduardo perguntou o seguinte. Então, não está seguindo a escala cromática do violão? Bom, vamos lá. Sempre quando a gente fala sobre escala cromática, na verdade, sempre quando a gente fala sobre intervalo de tom ou semitom, é sempre na escala cromática. Beleza? Falou tom ou semitom, a contagem é sempre na escala cromática. Porque é um caminho que eu tenho que percorrer para chegar até um outro ponto. Então, eu não conto o caminho cheio de buracos. Não, eu conto o caminho com tudo que ele tem. Beleza? Deixa eu ver uma outra observação que ele fez. Então, está seguindo. Outra coisa, escala cromática é escala cromática no violão, no teclado, na guitarra, em qualquer instrumento, tá? Samuel Gonçalves, fala para eles sobre as notas mi e si serem meio tom. Bom, os meus vídeos eu falei lá. Escala cromática. Toda nota tem sustenido, menos as notas que tem i no nome. Então, a escala cromática é dó, dó sustenido. Ré, ré sustenido. Mi tem i no nome. Então, vai direto para o fá. Mi não tem sustenido. Tá? É uma discussão de partitura. Ah, existe sustenido. Tá? É só didático, tá? Mi não tem sustenido. Vai direto para o fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si tem i no nome. Então, também não tem sustenido. Vai direto para o dó. Beleza? Isso é a escala cromática. E é em cima dessa escala que a gente vai contar o tom e semitom. Por exemplo, apareceu aqui a Si. Então, está aqui a nota Si. Para eu formar um tom com a nota Si, eu vou andar duas notas à frente da escala cromática. Então, depois do Si. Si não tem sustenido. Então, depois do Si vem dó. Dó sustenido. Isso aqui é um tom. Então, esse Si aqui, quando ele vem para cá para baixo, ele vira dó sustenido. E vou seguir. E vou seguir as outras regrinhas. Beleza? Cadê? 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 Perdi o apagador. Cara, aqui está uma bagunça. Achei o apagador. O apagador está lá no chão, perto da interface. Em um lugar que não tinha nada a ver. Beleza? Eu vou apagar aqui. Para não bagunçar o coreto. E a galera aí que já sabe, que já entendeu, ajuda os demais amigos aí no chat, tá? Professor, mas na escala de ré, o quinto grau não seria maior? Sim. Sim. Mas só que ele não está usando isso aqui. Ele está usando o que a gente chama de 2, 5, 1. Cara, isso aqui é Tom Jobim. Aqui é Tom Jobim. O cara é o cara. Fala Moisés, beleza? Tom Jobim. Aqui, ó. Aqui a música aparenta está em ré. Aqui ele já faz uma preparação para o lá menor. Aqui, nesse ponto, a música está em sol maior. Aqui, a música, ela faz uma preparação como se estivesse em fá maior. Beleza? Aqui, nesse ponto, a música estaria em mi menor. E aqui, cara, aqui é muito louco. Aqui a música estaria em ré sustenido maior. E aqui ela estaria em ré menor. Ou seja, é uma música tonal. Tá? O pessoal bota o ré que vai dizer, ah, a gente está em ré. Mas são várias ferramentas da harmonia que a gente usa para deixar o som realmente mais atrativo. Não, o lá menor com sétima não seria considerado um acorde de empréstimo modal. Ele seria considerado o 2 de uma cadência 2, 5, 1. Tá? Seria uma cadência, uma cadência enriquecida desse sol com sétima maior aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos continuar, galera. Já deu uma pausa aí. Beleza. Vamos lá. Próximo acorde. Fá sustenido com sétima menor. A galera já havia respondido que era sol sustenido com sétima. Sol sustenido menor com sétima. Por quê? Fá sustenido na escala cromática. Depois vem sol. Depois vem sol sustenido. Fechou um tom aqui. Então aqui embaixo vai ser sol sustenido. E as outras características. Menor com sétima. Valeu, Levi. Tamo junto, garoto. Próximo acorde. Si com sétima e nona menor. Si com sétima e nona menor. Se ele é si, vamos lá. Fazer aqui para a galera e se inteirando. Si. Um tom à frente. Si não tem sustenido. Então vem dó. Depois dó sustenido. Então esse cara aqui que a gente vai jogar aqui para baixo. Dó sustenido. E as características. Sétima e nona menor. Isso aí, Rodrigo Felipe. Muito bom, garoto. Boa. A galera está inteiraça aí. Vamos lá. Próximo acorde, galera. Mi menor com sétima e nona. Que é a corde que fica aqui embaixo. Mi menor com sétima e nona. Quem tem coragem de transportar. Ó, a Eliel já mandou ali, ó. Bom, bom, bom. Mário Serra. Mário Serra está ligado. Teisson, Duarte, Juliano. Cuidado, Teisson. Cuidado que está faltando coisa aí, hein. Rodrigo, está faltando coisa aí também, hein. Olha só, galera. Jaqueline, também está faltando coisa aí. Cuidado. Observe isso aqui, ó. Mi. Um tom à frente, Fá sustenido. Beleza. Porém, as outras características têm que ir com esse cara. Esse cara é menor, com sétima menor, e nona. Ou nona maior, como dizia. Então, ele é Fá sustenido menor, com sétima e nona. Beleza? Eu vi que muita gente aí não colocou o M minúsculo, dizendo que ele era menor. Mas todas as características têm que ir juntos. Porque senão você muda o acorde. Vamos lá. Aqui temos dois outros acordes, hein, crenteiros, ali. Cuidado, Lelo. Cuidado aí, hein. Boa, Camille. É isso aí. Muito bom. Olha só, para a galera que está começando agora, Camille, entre outros amigos que estão com um pouquinho, talvez um pouquinho mais de dificuldade, é interessante vocês assistirem o primeiro vídeo. Porque no primeiro vídeo eu não falei sobre essas tensões todas. Talvez fique um pouco mais tranquilo. Foi a emoção? É, só aí, faltou a terça menor, essa parada. É isso aí. Vamos lá. Próximo acorde. Si com sétima. E décima terceira. Primeira coisa que a gente vê é que ele é si, né? Então, si, dó. Dó sustenido. Dó. Então, eu vou botar aqui o dó sustenido. E as características dele, ó. Sétima e décima terceira. Boa, isso aí. Pô, valeu, Mário. Obrigado, cara. Obrigado por esse feedback aí. Tá dizendo que todos os vídeos estão bons. Muito bom. Show de bola. Eu acho que agora, agora, a internet, eu acho que regularizou melhor do que semana passada, né? Semana passada tava dando uma travada. Tem travada aí, galera, pra vocês? É isso aí, Camila. Tamo junto. Tem alguém aqui que estava me assistindo do Japão? Ah, beleza. Valeu, Rania. Valeu, Juliana. Os dois. Ih, tá indo pro trabalho agora? Ih, é. Aí, aí já é de manhã. Valeu, garoto. Bom trabalho. Bom dia aí. Beleza. Juliana de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tá pertinho. Eu moro aqui. Eu moro aqui em Caixadura. Depois eu venho tomar um café aqui em casa. Próximo acorde. Opa. Aqui ele tá no mesmo compasso, né? Si bemol. Pô, beleza, Têncio. Tamo junto. Si bemol com sétima e décima terceira menor. Si bemol é igual a lá sustenido. Tá? Então, vamos lá. Si bemol. É mesmo com esse que lá sustenido. Lá sustenido. Um tom à frente. Dá lá sustenido. Si. O si não tem sustenido. Então vai direto pro dó. Fechou aqui um tom. Então, aqui eu vou colocar dó. E vou copiar agora essas configurações aqui. A sétima. E a décima terceira. Opa, bemol 13. É isso aí. Ah, agora entendeu, hein? Curtiu, curtiu. É isso aí. Por que eu faço o sustenido com o sétimo de minuto? Eu não entendi. Essa aí eu não entendi, não. Bemol, a rainha tá perguntando, qual a diferença do bemol? Bemol é quando a gente pega uma nota, ou um acorde, e joga ele meio tom atrás, ou uma casa pra trás, pensando no violão. Que é o contrário do sustenido. Bemol. 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 Tá, nesse caso aqui, tá dizendo que a décima terceira é bemol. É como se eu tivesse a décima terceira. Deixa eu fazer aqui pra você. Pra vocês verem. Si bemol com sétima e décima terceira é esse acorde aqui. Esse feioso aqui. E essa nota aqui é a décima terceira dele. Como eu quero uma décima terceira bemol ou menor, então eu vou pegar essa décima terceira e jogar ela pra trás. Beleza? Beleza? Então o bemol é isso. Eu tenho o si, por exemplo. Se eu quero si bemol, jogo ele pra trás. Eu tenho ré com sétima terceira. Se eu quiser a nona menor, eu pego a nona e jogo ela pra trás. Beleza? Beleza? Tamo junto. Vamos continuar. Valeu, Wellington. Tamo junto. E o último acorde aqui? Galera, qual o último acorde aí? Pra fechar com chave de ouro. Pô, que maneiro, cara. A galera tá sempre aqui, ó. Vejo um monte de nome aqui da galera que tem acompanhado. Pô, que bacana. Bom, vamos lá. Os dois, os dois já disse ali, que é mi menor com sétimo enorme. Cuidado, Rayane. Cuidado, Rayane. Tá faltando coisa aí. Jairo, mi menor, sete, nove. Jaqueline Boaz, mi menor, sete. Tá faltando coisa aí. Sempre quando eu transporto, todas as características tem que vir junto com eles iguaizinhos. Beleza? É isso aí. Menor, é isso aí. Então, aqui vai ficar um mi menor com sétimo e nono. É isso aí, Leon. Show. Boa, Jaqueline Boaz. Pô, valeu, Elton. Tamo junto. Boa, Julião. É isso aí. Mais alguém pra responder? Show. Show. Pô, pena que eu não consegui botar a interface pra funcionar aqui, cara. Samuel Gonçalves. Se eu pegar e mudar a tonalidade da música que nem você está fazendo, mas eu aplicar com alguma nona ou sétima a mais, ficaria bom? Então, ficar bom é um conceito muito complicado, né? de dizer pra vocês se fica bom ou não. Porque algumas coisas a gente vai ter que ver. A questão do estilo da música, se a tensão que você está aplicando está dentro ou fora do campo harmônico, você não tem que arrumar uma outra escala pra resolver esse cara. Então, eu acho que vai daquilo que você tem de ferramenta, de fato, que você conheça pra você conseguir usar com eficiência. Rodrigo Felipe. E sempre vai ser um tom, né? Então, galera. Eu vi, Levi. É isso aí. Ele está perguntando. Sempre vai ser um tom, né? Aqui a gente deu o exemplo de um tom, porque eu peguei do Ré e joguei pro Mi. Então, eu joguei todo mundo um tom pra frente. Mas eu poderia pegar essa música e jogar do Ré pra Ré sustenido. Seria meio tom. Poderia mudar o tom do Ré pro Fá. Seria um tom e meio. Então, eu ia pegar todo mundo que está aqui e jogar um tom e meio pra frente. Eu poderia pegar do Ré e jogar pra Fá sustenido. Então, eu teria que jogar todo mundo dois pontos pra frente. Eu poderia pegar do Ré e botar pra Dó sustenido. Ou seja, meio tom abaixo. Então, eu ia pegar todo mundo e jogar meio tom abaixo. Depende de onde eu quero partir, que é o meu tom original, e pra onde eu quero jogar esse cara. se eu quero deixar ele mais grave. Ou seja, baixar o tom. Aqui eu poderia usar Dó semido, Dó e por aí vai. Ou eu poderia aumentar o tom, que é uma dessas formas que a gente fez aqui agora. Beleza? Perguntas, galera? Então, o transporte de tom não é pra ficar feio o acorde. Se tava funcionando na outra tonalidade, o acorde deve funcionar na tonalidade que foi alterada. porque a gente tá reparando que toda vez que eu trocava o tom de um dos acordes, eu obrigatoriamente pegava as configurações dele e colava embaixo. Então, se você tá tocando num determinado tom, e aí, de repente, tem acorde que não tá funcionando no outro, alguma coisa tem errado aí. A Aânia, a Aânia tem umas perguntas embaraçosas, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Professor, me explica uma coisa. Quando estamos com ponto, existe mais ou menos quantos campos além do natural? Olha só. Pra você compor fora do campo natural, você tem que conhecer as outras escalas. Tá? Cada escala, ela vai gerar um campo harmônico. Por exemplo, a escala maior gera o campo harmônico maior, a escala menor gera o campo harmônico menor, a escala menor harmônica gera o campo harmônico menor harmônico, a escala menor melódica gera o campo harmônico menor melódico, e por aí vai. Então, tudo quanto é a escala, vai ter o seu campo harmônico. Só que pra eu cantar em cima desse campo harmônico, cara, eu vou ter que usar as mesmas notas dessa escala que eu vou estar usando como padrão do campo harmônico. Então, é estranho. Por exemplo, vou pegar aqui uma escala, deixa eu ver se eu tenho uma paleta aqui, escala menor harmônica, A grande questão aqui, tá vendo, eu tenho uns sons aqui que são estranhos, né? Ela tem um som que é estranho, ó, esse cara, é estranho. E aí, então, eu tenho que estar com esse som na cabeça pra eu conseguir jogar acordes em cima dele e ficar satisfatório, porque pra todo campo harmônico eu tenho que resolver, na verdade, todo campo harmônico, não sei nem que todo campo harmônico, todo acorde, eu preciso ter escalas e resolvam ele. Então, eu não posso simplesmente pegar qualquer campo harmônico, porque eu quero jogar qualquer acorde lá e não resolver com o escala. Vamos lá. Samuel, mas se eu quiser, posso também mudar as características? Se você saca de campo harmônico, sim, sem problema algum. Quando eu toco, pedem pra eu baixar o tom. É o processo que a gente fez, só que é inverso. Por exemplo, se a música tá em ré, de repente, você coloca ela pro tom de dó. ou pro tom de si, ou pro tom de lá, depende do que eles estão necessitando. Raimundo, boa noite, professor. Eu queria saber qual é a melhor forma de pegar agilidade no violão, tocando todos os dias. Toca violão pra caralho. Toca de manhã, toca de tarde, toca de noite, toca de madrugada, que vai ficar rápido pra caramba. Marcão, mando salve para o meu professor, Juvencio, e os alunos aqui de Fortaleza. Para um abraço para vocês, estamos juntos. Um dia, eu queria poder um dia conhecer todos vocês ao vivo. É só adiantar ou atrasar as notas. Vamos lá. João Mateus, Marcial. Professor, eu tenho uma sugestão. Se possível, eu gostaria que no futuro eu fizesse um vídeo explicando sobre progressão 251 e também os empréstimos modais. Não consigo entender. Eu já tenho um vídeo sobre progressão 251 no canal. Não tá nem na área VIP, tá não aberto. Tá? 251. Acordo de empréstimos modais, a gente vai ter que parar para fazer isso aí. Tá? Mas eu tô fazendo esses vídeos porque eu tô vendo que tem algumas pessoas que têm algumas dificuldades. Então, eu tô levando a galera aos poucos a esse entendimento para quando chegar a esse nível de assunto, a galera conseguir acompanhar com a gente, tá? Brother, vai ter mais live toda quarta-feira, cara. A princípio, toda quarta-feira vamos ter live. É, só uma... Vamos lá. Samuel Gonçalves, como você faz para decorar tantas teorias? Dá uma dica para nos ajudar a ter ânimo na hora de pegar a teoria. Cara, é... Eu sempre falo para os meus alunos, fiz engenharia mecânica e a minha esposa me disse uma frase que eu não esqueci, que eu não esqueço nunca mais. Ela falou assim, cara, para você terminar a faculdade de engenharia mecânica você não precisa ser inteligente. Você tem que ser esforçado. E, cara, e é verdade. Algumas pessoas sofrem menos e eu sofri pouco porque eu sou apaixonado por isso, sou muito curioso. Então, para mim é fácil. Leio livro para caramba e assisto o vídeo do YouTube. Cara, eu vivo música o tempo todo. Então, isso acaba entrando de forma tranquila. A grande questão é, cara, estudo. Estuda que daqui a pouco vai ficando cada vez mais fácil. Você tem vídeo sobre campo harmônico natural? Pretende fazer explicando melhor a funcionalidade da menor harmônica e da melódica? Sim. vamos falar sobre tudo isso. Olá, o Cleirton está perguntando lá, quanto é o curso? Qual o curso, Cleirton? Eu lancei o curso de formação de acordes e lancei o curso de campo harmônico. Eu lancei de formação de acordes em janeiro do ano passado e ele está voltando agora. cara, esse curso, se eu não me engano, não vou lembrar agora de cabeça não, mas para a galera do VIP, se eu não me engano, ele está saindo a 140 reais, 130 reais, mas é, cara, é um curso que vale hiper a pena. não vai sair do curso sabendo formar todo e qualquer acordes. Isso aqui, ó, vai ser fichinho. A galera olha esses acordes e fala assim, caraca, bicho de sete cabeças. Mas no curso, você aprende exatamente isso, a montar qualquer um deles, usando muitas técnicas lá, que deixa o resultado muito rápido e bem simples. Não é porque é o que fiz não, mas realmente está simples de entender. E no final do curso, eu ainda marco uma live, só com a galera do curso, com três, quatro horas de live, para tirar todas as dúvidas que podem ter ficado sobre o curso. E aí, cara, a galera sai de lá voando. Deixa eu ver aqui. Sim! no meu site, www.da... Deixa eu botar o site aqui. Deixa eu botar esse violão. Você não viu o que eu botou esse violão aqui no braço? Subiu de novo? Achei. www.paisedjess.com www.paisedjess.com Esse aqui é o site. O curso... Deixa eu explicar aqui rapidinho. Então, você entra no site e você vai clicar na aba área VIP, para quem não está inscrito ainda. Clica na área VIP e aí vai pedir lá o seu e-mail e vai pedir para você fazer uma senha. A galera se enrola muito nisso. Pedir o seu e-mail e senha. E aí, quando a galera vai entrar de novo, fala, cara, está pedindo e-mail e senha de novo. Não. Você vai até lá embaixo e aí está escrito, se não me engano, login ou entrar com outra conta ou com uma conta, sei lá. E aí, lá embaixo tem uma coisinha para você clicar e aí sim você vai colocar essas informações. do seu e-mail e a sua senha e aí vai entrar na área VIP. Tá. Qualquer coisa fala comigo. Deixa eu ver aqui. Tá. Valeu, Rainer. Estamos juntos. Ah, tá. O Cleirton está perguntando, tem curso de harmonia? Eu estou chegando lá. A harmonia são várias ferramentas para você harmonizar uma música. Tá. Desculpa, eu estou olhando aqui para baixo porque o monitor fica aqui embaixo. Tá, galera? Para você harmonizar a música. Então, ao invés de eu fazer um curso de harmonia gigantesco com todas as ferramentas que vai ficar muito caro para a galera, eu vou fazer ele em várias etapas. Agora, eu estou terminando de filmar o curso de modos gregos. Tá. Devo estar terminando esse mês aí até meado do mês. Depois de fazer, terminar de fazer a edição e tal. Talvez no mês que vem, janeiro, eu já estou lançando o curso de modos gregos que está muito bacana. E depois, eu vou fazer o curso de harmonia 1. Onde eu vou estar dando ferramentas de substituição de acordes. é porque na live a gente fez uma coisa muito rápida. Mas no curso eu vou estar falando sobre alguns outros temas que a gente pode utilizar. Vou estar falando sobre o uso das inversões, cara. Cara, se vocês soubessem quantas coisas dá para fazer com a inversão, dá para deixar a música muito torta só usando inversões. isso eu vou estar falando no curso, tá? Mas, muito importante, galera, deem sempre uma olhada no e-mail de vocês. É sempre muito importante isso. Marcelo, pessoal, vamos deixar like no vídeo, pô, deixa esse like aí, maroto, tá? Todo vídeo que vocês assistirem no canal, se vocês puderem, se vocês gostarem e puderem dar o like e compartilhar na rede de vocês, ajuda para caraca o canal. Rayane, você canta também ou só toca? A galera me zoa até hoje quando eu tento cantar. Não canto, não. Qual o valor mensal dessa aula? Quando eu falo sobre valor mensal, acredito que você está falando sobre aula via Skype ou Facebook. Tá? A aula via Skype ou Facebook é mensalidade, é R$150, mas aí, se você quiser mais detalhes, eu vou deixar aqui um outro, o meu e-mail, é Paz e Jazz, Paz com dois E's, e Jazz também com dois E's, arroba, gmail, ponto com. E aí, quem quiser saber sobre a aula, via Skype, tá? E aí, é só mandar o e-mail para cá. Para assistir a aula ao vivo, então eu queria falar contigo. Modos gregos é o satanás em forma de... Cara, pior que não, a galera cria um mito muito grande em relação a modos gregos, mas ainda não. Olha só um efeito dos modos gregos que é interessante. Fazer aqui, modo frígio. Esse é o modo frígio. Esse é um dos efeitos que a gente vai estar tratando. um dos efeitos que a gente vai estar tratando no curso. Aí tem modo jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, é óleo, lócrio. E aí eu vou estar colocando lá as backing tracks para vocês brincarem. Vai ser bem interessante. Ah, na verdade, sou o Borraes, eu toco... Eu toco e minha esposa canta. Bacana. Pode mostrar como se faz o acorde diminuto? Cara, eu fiz... Para não, a Harane. Eu fiz quatro vídeos sobre a porta diminutas. Três no aberto e um na área VIP. Dá uma olhadinha lá que o uso deles também é muito interessante. Levi, mas essa no caso seria algum valor que eu não entendi a sua pergunta, ô Levi. tem vídeo diminuta? Aham, isso aí. Valeu, Mário Sérgio. Valeu pela moral aí. É porque também, cara, o canal já está com cento e lá vai pedrada de vídeos. Aí chega até a galera conseguir ver tudo realmente para perder. Não, não, a Harane, a área VIP é grátis. É só vocês entrarem lá e curtir à vontade. Não paga nada. 7B. Quando você coloca B, está dizendo que é menor ou é o texto? Se for, sim. Está correto. bom, eu acho que a gente já pode ficar por aqui, né? Samuel Gonçalves, cara, uma dica, você deveria fazer um vídeo listando passo a passo de que aprender primeiro desde o início até o final. Eu tenho um vídeo sobre isso chamado Organizando Seus Estudos. isso deve te ajudar. Fingerstyle é a mesma harmonia ou muda? Fingerstyle é você usar a harmonia junto com a escala. Primeira coisa, em vez de alguém cantar, você usa a escala. Normalmente, a galera faz com acordes mais abertos, né? E aí, dominar a formação de acordes é muito importante para isso aí. Dominar a formação de acordes, escala e harmonia. não, valeu, Marcelo. Bom, galera, mais alguma dúvida? Podemos fechar a live de hoje. É pena que eu não consigo, cara, guardar esse... Não consigo guardar o chat, cara. Pô, isso é uma brincadeira de mau gosto. Bom, vou fazer o seguinte, vou copiar um pedacinho disso aqui e vou voltar para lá. Copiar. Pode falar aí, tá, galera? Estou só copiando aqui o negócio. É, isso aqui. Ó. Bom, vou voltar aqui para o chat. Tá aqui. Beleza. Bom, então vamos ficar por aqui. Já que galera não tem mais dúvida. Galera, foi útil para vocês? Foi útil? Conseguiram entender? Foi tranquilo? Foi relax? Lembrando que daqui a pouco esse vídeo já deve estar no ar, tá? Se precisar rever alguma coisa, tá? Assistam quantas vezes for necessário para entender. Não deixem de entender. Todo o tema que a gente está ensinando aqui na live, vocês precisam... Não podem deixar de entender, tá? Assistam quantas vezes for necessário porque a gente vai avançando e todos esses recursos a gente acaba precisando deles em algum momento. não vou procurar saber sobre esse A-Tube. Beleza. Ou A-Tube. Beleza. Tamo junto. Tamo junto, Marco. Cheguei um pouco atrasado, mas eu dei pra ver um pouco. Ótimo. Pô, Alex Santiago, cara. Até o cara. Pô, depois tu assiste a aula toda aí. Foi bem bacana. Valeu, Marco. Deus te abençoe também, querido. João Mateus. Muito obrigado, cara. Pô, valeu, Leno. Tamo junto. Termina com uma palhinha de Zé de Sembra. Não, porque senão tem que cantar. Ah! Zé de Sembra nem nada. Que... Raane, que Deus te abençoe por estar ajudando pessoas, Marco. Muito obrigado, mano. Tamo junto. Tamo junto, Raane. Valeu, Mário Sérgio. Cara, obrigado pela força aí. Tem dado sempre moral pra gente aqui. Valeu, Rodrigo. Tamo junto. Galera, não esquece do likezinho, tá? Não esquece de botar o sininho lá e tá dando uma olhada no e-mail de vocês. Vou tá mandando e-mail direto pra vocês agora. Claro que o e-mail só chega pra quem tá inscrito na área VIP. Raane, não deixa de se inscrever, não, tá? Beleza, Jaqueline. Quer dizer, Borraz. Valeu, Borraz. Um abraço, querido. Boa noite. Valeu, tamo junto. Beleza, Jaqueline. Beleza. Claro, claro, Alex. Um abraço aí pra você, Vitor. Um abraço aqui pra galera da Igreja Comunidade do Reino de Deus. Tamo junto. Valeu, Olivia. Tchau, Pô. Até semana que vem, quarta-feira. Tamo junto, hein? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.